E falou palavras grosseiras, eu que era cabim de bombeiro, enfim, essas palavras que realmente choca, machuca, falou que quer barir o dente da minha esposa e que manda aqui na casa a eles, enfim, situação desagradável, Moreira. Bom, você em algum momento tentou impedir a ação da polícia em relação ao seu enteado? De forma alguma, de forma alguma, até porque quando eu se deparei com ele já está dentro da minha casa. Como é que eu já impedi? Eu deixei ele à boa vontade, a primeira vez. E na segunda vez, o que eu quis impedir ele foi a fazer a vistoria no quarto da minha irmã, entendeu? Porque não tinha pertence dele, não justificava aquilo, entendeu? E qual foi sem isso? Eles acabaram entrando e fazendo... Exatamente, e mesmo assim fizeram tudo. Alguma arma foi encontrada em sua residência? Você tem alguma arma aqui em sua casa? Não, arma que eles encontraram, que eles estavam procurando encontrar de fato. Então, uma arma que eu tenho aqui, é uma arma que eu comprei há pouco tempo, mas é uma arma que não uso, para mim eu uso, eu comprei para levar para a região de chacras, né? E quando eu estiver de férias, eu vou levar para lá, inclusive vou deixar para lá. Uma espingarda? É uma espingarda, uma espingarda que é registrada, está legal realmente, é a custa legalizada, claro, né? Eu percebi que tinha sim um graduado, um tenente Alex, se não me engano, um tenente Alex, que estava comandando a situação. O relato que nós temos da guarnição, é que houve, por parte do cabo, resistência a essa situação, foi conduzido à delegacia de polícia e instaurado contra um cabo TCO, termos circunstanciado de ocorrência, por resistência e desobediência. O cabo procurou a nossa corrigedoria, foi feito ali na corrigedoria um boletim de ocorrência, e caberá à nossa corrigedoria a instauração de um procedimento para apurar se houve excesso por parte do nosso efetivo no transcurso dessa ocorrência. A equipe tinha autorização para entrar na casa do cabo? A informação que nós temos é que, em se tratando, era um crime que estava em continuidade, situação de flagrância, motivo pelo qual houve a entrada na residência do cabo. Obrigado aí, Coronel Alves, dando a explicação em nome da Polícia Militar. Estamos indo embora.